Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês. Dizer que eu tô muito feliz, né? Porque Deus tem feito maravilhas, tem nos surpreendido de uma forma que a gente não tá entendendo. É o agir de Deus tão rápido. Vocês vão ouvir uma batida aqui no vídeo, mas é porque o rapaz está trabalhando no andamento da arca. Bom, não é Noé não, é o Denis, nosso amigo, que tá ajeitando a parte da arca. A arca é um estúdio que a gente tem de gravação e a gente tá fazendo algumas coisas que precisam ser feitas. E Deus, Ele tá agindo muito no meio de nós, amados, com uma força sobrenatural. Eu acredito que é porque Ele tem pressa, né? Eu acredito que é porque Deus, Ele quer nos usar esse tempo, Ele quer trabalhar conosco nesse tempo, porque a gente não tem muito tempo. A gente sabe que as coisas estão muito aceleradas, que o tempo tá muito acelerado. Quando você acorda pela manhã, na verdade, quando você dorme rápido, amanhece. Eu lembro quando eu era pequena, demorava muito tempo pra amanhecer. A gente até acordava pela noite e é, não vai amanhecer. Mas as coisas estão muito aceleradas, né? O tempo tá muito acelerado e eu tô muito feliz, né? Porque Deus, Ele nos deu uma outra, uma nova oportunidade pra que possamos fazer a obra dEle com força, né? Com determinação, com coragem, com maturidade, né? Porque com o tempo vai se passando e você vai ganhando maturidade espiritual. Você vai ganhando uma nova força, uma nova, uma nova espírita de ousadia, né? Que é isso que eu tenho pedido ao Senhor. E aqui é onde eu estou. Eu vou gravar um outro vídeo que eu vou mostrar. Que é o nosso estúdio, o Estúdio Arca, que nós construímos. É pra que esse lugar aqui seja um lugar de adoração ao Senhor. É um momento que a gente se prepare pra adorar ao Senhor. Ali atrás, a gente tem vários instrumentos. Temos a percussão, o nosso percussionista. Temos a bateria, a teclada. A gente fez esse lugar com muito carinho, né? Ao Senhor. Pra esse propósito, né? Porque a gente tem se reunido muito. E aqui não é uma igreja. Igreja somos nós, não é um templo. Mas é um lugar que Deus nos deu pra adorarmos. Pra nos preparar pra quando Ele nos enviar, né? A gente ir às igrejas. Servir na nossa igreja mesmo. Servir na igreja dos nossos irmãos. Esse é o propósito desse estúdio, né? Nos encher da presença dEle. Gravar canções. Gravar couves. Enfim, irmãos. Esse estúdio aqui é uma bênção do Senhor que Deus nos deu. E eu tô muito feliz por isso. E esse barulho aqui também é das ferramentas. Tá? Não sei se vai ficar bom esse vídeo. Mas foi o momento que eu achei pra gravá-lo. E também a gente tá com o propósito, né, amados? De voltar àquela essência que a gente tinha. Pra quem não conhece o nosso ministério, o seu ministério missionário. Que a gente vai pregar a palavra. A gente trabalhava com ribeirinhos. A gente vai a lugares longe. Lugares longinhos que precisam, né? Pessoas que precisam de uma palavra. Pessoas que precisam do evangelho. É isso que a gente tá trazendo novamente pras nossas vidas, né? Deus tá dando esse tempo novamente pra nós. Então é um tempo, novamente, um tempo novo, né? A gente tá fazendo algo que tá no nosso coração. E eu tô muito feliz, amado. Eu tô muito feliz. Eu queria ler uma palavra pra você, né? Que tá lá em Atos 2. No capítulo 42, que diz assim. Perseverai-vos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais. Eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Essa palavra é muito forte, né? Como viviam os primeiros cristãos, os convertidos daquela época. Eles viviam assim, amados. Eles viviam numa comunhão, numa só comunhão, num só pensamento. Eles se reuniam diariamente no pátio do templo, lá no templo. Eles se reuniam como igreja. Eles dividiam o que tinha, aqueles que tinham propriedades, aqueles que tinham mais. Eles dividiam uns com os outros. Eles vendiam e davam, ajudavam conforme as suas necessidades, diz a palavra do Senhor. E eles se alegravam. E cada dia, amados, eles viviam assim num só propósito. E cada dia vinham mais cristão. Pessoas queriam viver isso que eles viviam, aquela alegria, aquela vontade, num só propósito. E é isso, amados, que hoje a gente tem pedido ao Senhor. Esse tempo, né? Não é impossível, amados. A gente sabe que hoje a gente tá num tempo muito só você, só eu. E a gente tá assim muito, é, pensando muito só em nós. Esquecendo do próximo. Quantas famílias, quantas pessoas precisam de uma palavra, precisam de um alimento, de um pão. E muitas vezes a gente deixa até estragar na nossa dispensa, na nossa mesa, né? E quantos irmãos nossos estão precisando dessa ajuda. E a gente tinha, ó, temos, né, um projeto que era o Profetizando Vidas. Nós trabalhávamos com esse projeto, né, de ação social, onde a gente levava, íamos às comunidades, longes e até mesmo aqui na região, aqui onde a gente mora, que tem muita, é, assim, rios, né? Tem alguns ribeirinhos e comunidades também, a gente ia muito. E hoje a gente quer trazer esse tempo, quer viver esse tempo. E hoje eu vim aqui, né, no estúdio arrumar alguns alimentos, porque a gente tá nesse projeto. A gente tem muitos parceiros que tá ajudando a gente. Eu quero muito agradecer cada um. Eu vou gravar um outro vídeo agradecendo cada um. Que tem, trago, né, os alimentos até a nossa casa, levado até a loja onde a gente trabalha também. E a gente tem se unido como irmãos, como igreja, pra viver esse tempo. A gente não tem muito tempo, né, amados? Pra fazer mais o tempo que a gente tem, vamos aproveitar. Se você quer se unir com a gente, a gente mora aqui no estado do Pará. A gente, né, a gente tá aberto a receber a ajuda de todos, pra que a gente possa alcançar mais pessoas, alcançar mais vida, pra que a gente possa ir a lugares onde a gente não consegue ir, mas que se Deus nos enviar, que a gente esteja pronto pra ir. Esse é o propósito do projeto Arca, né, que a gente aqui tem um estúdio agora. E também do Profetizando Vidas, que a gente tem esse projeto social. Eu vou mostrar aqui uma cesta que a gente tem. A gente tá com essa cesta aqui, tá? A gente tem mais cesta também, que a gente tava organizando também ali. Mas essa cesta, mais a gente vai abençoar pessoas que precisam de um alimento, que precisam estar em comunhão, né? Precisam de uma palavra, precisam de um remédio. Na época, onde a gente tava, né, a gente tinha dentista, que eu creio que o nosso irmão, ele é uma bênção, ele se disponibiliza muito pra obra também. A gente tinha um médico com a gente, que ia conosco até as comunidades, que iam pregar também conosco a palavra, era muito bom. A gente tinha pastores também que trabalhavam com a gente. E hoje não é diferente, amados. Nós estamos vivendo esse tempo. E eu vim aqui gravar esse vídeo pra dizer quão gratidão eu tenho, né? A gente está vivendo aqui, é muito, mas um tempo muito precioso. E eu te digo, nessa manhã, não perca esse tempo que Deus tem pra você. Deus tem um ministério lindo, maravilhoso na tua vida. Mas muitas vezes, você tem se acovardado. Você tem ficado em quatro paredes. Deus, ele quer te levar. Não espere ficar tudo perfeito. Não espere ficar perfeito. Não espere materiais. Não espere... Não, vá com o que você tem. Faz como você sabe fazer. Porque a gente sabe que os profetas, os apóstolos daquela época, Paulo, Pedro, João, foram presos. E outros profetas, apóstolos, eles não precisavam de muito, não. Eles não precisavam de uma caixa de som. Eles não precisavam de microfone. Eles não precisavam de um estúdio. Eles não precisavam. Eles tinham coragem. Eles iam, independentemente do que as pessoas iam falar deles. Do que as pessoas... Se as pessoas iam concordar ou não com eles. Se eles estavam ou não agradando a sociedade. Porque hoje a gente tem muito isso, né? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que as pessoas vão querer me ouvir? Gente, a gente não tem muito tempo pra aprovação de ninguém. Se Jesus está no barco. Se Jesus te disse assim, Id, vai, pregai o evangelho. É o que importa. Ele vai te dar todas as ferramentas que são necessárias. Ele vai mandar recursos. Ele vai te dar palavras. Ele vai te usar de uma forma que nem você pode entender aquilo lá. Porque de nós mesmos, amado, não sai. De nós mesmos, não vai. Mas se Jesus está no propósito, as coisas vão acontecer. Você tem que sair de quatro paredes. Você tem que ter coragem. Você tem uma ferramenta que é o celular. Que todos nós temos um celular. Você que está me ouvindo, use essa ferramenta. Pra glória do Senhor. Não fique escondido atrás com um ministério lindo. Com um ministério precioso que Deus tem pra ti. Deus tem pressa na minha vida, na tua vida. Vamos lá, irmão. Força. Vamos lá. Tá bom? Então era isso, amados. Eu volto com um novo vídeo. Eu vou gravar como é que é os ensaios. Como é que a gente se reúne aqui. Com as ideias. Tá bom? E não se acobarda. Vai e faça a vontade do Senhor. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Tenha um bom final de semana.